Eu gostei porque a Mari deu uma misturada, né, aqui nesses. Vamos testar? Vamos testar na pele? Olá, meninas! Olá, meninos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Débora Garcia, maquiadora profissional. E no vídeo de hoje nós vamos ter muitos lançamentos. Mariana Saad, blogueira e influenciadora, lançou a sua linha de iluminadores e o glow. E a gente vai testar hoje tudo por aqui. Que legal! Adoro! Vamos testar tudo? Gosta desse tipo de vídeo? Então, ó, já dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações pra vocês não perderem o conteúdo por aqui. Toda essa programação que a gente tem vai ter muita coisa legal por vir. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos testar estes iluminadores. Já estou com a pele feita e pronta pra recebê-los. Claro, contar tudo pra vocês. Simbora! Coleção e o glow da Mariana Saad com a marca Oceane, né? Com a parceria com a Oceane. Eu tava muito curiosa pra saber o que a Mariana lançar na quinta-feira, né? No dia 3 de setembro. E ainda tem coisa por vir, hein? Tô aqui com o blush da Mariana Saad. Esse aqui é o First Love. Eu passei porque, como ele é o único mate, né? Da linha. Passei pra gente ter brilho só de iluminador mesmo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu testo os blushes pela primeira vez. Primeiríssima impressão. Vou deixar o card aqui pra vocês assistirem depois desse vídeo. E agora vamos lá. Just Glow! Esse é o primeiro que a gente vai testar hoje. Ele vem numa capinha assim, ó, de proteção. Todos os dizeres aqui atrás da capinha oficial tem nessa também. 6,5 gramas de produto. Gente, uma caixinha toda linda, cartonada. E olha como ele veio. Ai, com essa proteção também. Tem mais uma proteção aqui. Olha só isso, gente. Aqui nós temos um espelho que já é característica, né? Da marca da Mari, dos produtos da Mari. Ela sempre coloca um espelho junto, por mais que ele seja pequeno. Mas aqui, ó, já dá pra ver tudo. Já dá pra retocar. Ver se é meio que tá legal, hein? Em qualquer lugar que você tiver. E aqui nós temos o buquê. Olha só essa cor! Eu tô impressionada com ele. Eu abri, dei uma olhada, né? Mas ainda não testei na pele. Eu achei muito bonito. Esse aqui é aquele que tem um efeito espelhado, né? Um efeito molhado no rosto, que a Mari falou. Ele, olha só, gente. Afunda o dedo aqui, ó. De tão fofinho que ele é. E por ter esse efeito molhado, aí realmente a textura do produto é assim. Uma delícia. Que maravilhoso! Eu fiquei olhando pra ele um tempo, assim, admirando. Realmente é muito bacana. Mas só tem nesse tom, só tem nessa cor. Não sei, né? Se a Mari tem planos. De lançar outros tons. Até porque esse tom aqui, gente... Ó, pra peles brancas, peles morenas. Vai ficar legal. Mas pra pele negra, eu acredito que não vai ser tão usável. Pode ser que ela faça, né? Um tom um pouco mais dourado. Pra pele negra. Já pensou que lindo? Vamos aplicar junto? Vou dar um zoom aqui pra gente aplicar junto. Eu não vou aplicar com os dedos, tá? Eu vou aplicar com um pincelzinho de precisão. Um pincelzinho mais fofinho. Ó, ele não vai esfarelar nada, gente. Pelo que eu tô vendo aqui. Não esfarela nada. Vamos ver se com o pincel ele pigmenta. Ou se ele só vai pigmentar com os dedos mesmo. Ah, ele... Olha! Com o pincel, gente. Já deu uma pigmentada boa. Olha só que lindo. Que demais! Ele tem um fundo rosado, né? Muito bonito. Olha isso. E se eu aplicar com o dedo, vamos lá, ele vai ficar mais potente. Nossa, é muito lindo. Olha isso, gente. Mari. A marca realmente tá aí apostando nesse Just Glow. Eu achei a coisa mais linda. Olha isso. Maravilhoso. Mesmo com o pincel e com os dedos, gente. Se você quiser mais potência, aplica com o dedo. Vai passando assim, dando batidinhas. E se você quiser algo mais pro dia a dia, aplica com o pincel. Vai que vai. Mas eu amei. Super usável. Vou usar muito, muito mesmo. Vamos ver se a Mari lança aí outros tons dele. Mas eu achei sensacional. Muito bonito mesmo o buquê. A Mari lançou também uma paleta com quatro iluminadores, gente. É a For Glow. Olha que linda. For Glow. Ela tem a mesma capinha de proteção, com os mesmos dizeres. 16 gramas de produto. Muito bacana. Porque aqui, nessa paletinha, nós teremos vários tons de iluminadores. A mesma coisa aqui, ó. Nós temos um espelhão. Uma paleta maior, um espelho maior. E sempre a Mari faz nessa capinha cartonada e com um imã aqui, ó. Pra fechar. Vamos lá. Vamos a essas cores? Estão incríveis. E eu quero testar tudo com vocês. Olha só esses tons. Eu fiquei impressionada. Eu nem fiz swatch nada, gente. Porque eu realmente tô muito curiosa pra saber como vai ficar na minha pele. Mas esse aqui, o Just Glow, tá muito bonito. Muito mesmo. E eu como maquiadora, a gente tem que realmente ressaltar a qualidade do produto nacional. Já testei muitos produtos gringos, produtos nacionais, produtos baratinhos, produtos mais caros. E quando a gente vê um produto nacional, uma marca nacional, fazendo algo tão interessante assim, é muito prazeroso a gente testar, né? Nós maquiadores, as próprias blogueiras também testarem. Porque, gente, é nacional. É nacional, é nosso, né? E são preços super acessíveis também. Aqui mesmo nós temos quatro tons de iluminadores. Pra nós maquiadores, pra gente trabalhar com uma paleta assim, é sensacional. Por quê? Ela nem é tão grande e nem é tão pequenina. Cabe aqui, ó, nas mãos. Então, pra gente levar numa maleta, pra gente levar onde formos com a maleta profissional, né? Ela é super compacta, gente. Aqui a gente tem quatro produtos. Vamos lá! Nós temos Obsessed, que é esse aqui, ó. Me parece que é um acobreado, né? Ele tem aí um fundo bem dourado. Temos também o Golden Hour. O Golden, ele parece que tem um pouco de dourado com cobre. Algo assim. Que lindo! Abaixei um pouquinho a luz pra vocês verem. Como eu tô com isso tudo de novo, então eu tô testando mesmo aqui. Pra ver, né, o que vai ser melhor pra vocês assistirem. Vamos dando feedback aí, gente. Temos também Sugar Glow, que eu já sinto que é um champanhe misturado com dourado. Olha só que lindo! Muito bonito. E temos o Soft Glow, que aí eu sinto mais champanhe. Todo champanhe. Eu gostei porque a Mari deu uma misturada, né, aqui nesses. Achei que ficou muito bacana. Como ela fez com o blush, né, o Calm Blush também tem essa mistura. E eu achei lindo. Vamos testar? Vamos testar na pele? Eu vou ter fácil o suficiente pra testar, mas vamos lá. Esse aqui tá lindo, gente. Vou pegar um pincelzinho preciso também. E eu vou começar com o Golden Hour. Começar com esse aqui, que é uma mistura de cobre com dourado. Dá uma esfarelada, mas bem pouca. Bem pouca esfarelada. E vamos ao teste aqui. Sinto que ele é mais sutil do que a primeira aplicação do Just Glow. Aqui ele é feito espelhado. Por ser compacto, né. Ó. Ele vai construindo camada e vai ficando lindo. Segunda vez que eu aplico, gente. Olha isso! Lindo, 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 lindo. A tonalidade é muito bonita. Olha só. Mais uma aplicação. E a gente tem um super efeito aqui, ó. Que lindo! Golden Hour. Esse aqui é um cobre misturadinho com dourado. Agora vamos para pegar um pincel leque grandão. Que aí a gente vai testando com vários pincéis, né. Isso é legal. Que a gente testa aí com vários tipos de pincéis. Vou aplicar agora com vocês o Soft Gold. Vamos nesse champanhe aqui, ó. Super champanhe. Agora eu venho com o pincel leque. Cinto sutil também. Com o pincel leque bem sutil, ó. Vamos aplicá-lo aqui no arco do copilho. Cinto ele sutil, gente. Com o pincel leque. O que a gente pode fazer? Tá muito sutil. Você pode pegar um pincel mais preciso. Pegar um mais preciso. E, ó. Hummm. Olha esse brilho. Vou sair daqui, né. Elusente. O champanhe realmente para peles mais claras vai ficar muito bonito. O Golden Hour para morenas vai ficar muito bonito. Olha. Agora eu vou aplicar com vocês o Sugar Glow. Douradinho, misturado com champanhe. Olha só. Aonde der? No nariz. Já tô com o pincel preciso aqui. É bacana esses iluminadores compactos que seja com o pincel mais preciso. Mas olha isso, gente. Que lindo. Olha. Esse aqui eu gostei bastante. Ele tem um efeito mais dourado ainda. Esse aqui, ele tem um efeito dourado, só que vai mais para o acobreado, né. Esse aqui, o champanhe, ele dá uma estouradinha. Para peles claras vai ficar muito bonito. E esse aqui, ele realmente é um dourado. Então, recapitulando. Aqui a gente aplicou o Just Glow, que tá maravilhoso. Não tenho o que falar. Aqui nós aplicamos o Golden Hour. Aqui o Champanhe, Soft Gold. E agora a gente já tá aqui no Sugar Glow. Sugar Glow na testa. Tem gente que não gosta muito de aplicar na testa, que eu também não tenho mais lugares. Mas eu acho bonito. Eu acho bonito aqui, ó. Olha só. O Obsessed, que é esse aqui, ó. Esse é um cobre, né. Deixa eu aplicar nos olhos. Por quê? Eu sinto que ele vai ficar lindo em pele negra, retinta. Vai ficar maravilhoso. Então, eu vou aplicar com o dedo aqui nos olhos. Porque eles são bem compactos, gente. Eles esfarelam bem pouco. Se você pega um pincel que não seja tão preciso, esse pincelzão aqui, ó. Que é mais espaçada as cerdas. Ele vai ficar muito sutil. Essa paletinha. Mas, se você pegar um pincel preciso, com as cerdas mais unidas, né. Precisas. Aí ele já vai mostrar todo o brilho. Todo o brilho. Agora eu vou pegar aqui. Olha só, gente. Isso. Obsessed. Nossa, que lindo. Eu vou usar com muito como sombra. Muito. Com o dedo, ele é muito pigmentado, viu. Tava só com um esfumadinho marrom. Gente, olha só. Olha a diferença. Muito lindo. Mais um pouco aqui, ó. Do outro lado. Sai toda brilhosa. Eu amei demais como sombra. Olha. O que eu vou fazer, gente? Vou pegar esse champanhe com o pincel, que é o Soft Gold. E vou aplicar aqui, ó. Nossa. Olha esse ponto de luz. Abaixo da sobrancelha. Também ficou lindo. Já deu um up no olhar, né. Que bacana, hein. Mari. Menina. Que arraso. E vem mais coisa por aí, gente. Até porque aqui no canal, gente, eu gosto de testar, né. Não gosto de defender por defender alguma marca. Ou prejudicar, né. Outra por não gostar de alguma coisa. Eu não quero prejudicar e nem puxar sardinha aí pro lado de ninguém. Eu, como maquiadora, quero bons produtos. Quero testar os produtos pra indicar pra vocês. E pras minhas clientes, alunas e tudo mais. O meu objetivo aqui é da gente aprender junto. Da gente testar junto. E de conhecer bons produtos, né. Ótimos, tomara. Eu tô apaixonada. No Just Glow. Ah, que maravilhoso. Impactada, Mari. E o CN. Há um tempo atrás, a Mari lançou a linha Shine. E na linha Shine, ela incluiu o Skin Shine. Esse iluminador em pó solto. Temos aqui no canal, testando toda a linha Shine. Vou deixar aqui um card pra vocês. Dessa vez, na linha You Glow, ela lançou mais um Skin Shine. Só que na cor Gold. Ele é um pouquinho mais escuro que esse aqui. Eu não comprei o Gold. Mas pra vocês conhecerem, pra quem não conhece. Esse é o iluminador em pó da Mari. Ele é maravilhoso, né. E dá pra você usar no corpo. Ele é incrível. Ela lançou, até tem uma capinha aqui de proteção. Uma redinha de proteção. Pra você não se sujar, né. Quando abrir. Pensando em tudo, né. Agora, vamos para o último, mas não menos esperado. Spray iluminador. Sim. Mari lançou também dois sprays iluminadores. Que tem ácido e alurônico. Tem uma radiança linda. Dá uma chacoalhadinha. Incrível, Mari. Esse aqui é o rosê. O outro tom, gente, é o bronzer. Dá pra você usar no colo. Morena. Branquinhas. Todo mundo dá pra usar. E esse aqui é pra mais peles claras. Vou comprar depois o bronzer. Tava fazendo aqui uns testes na mão. Vou aplicar junto com vocês. Vou tentar mostrar um pouquinho de como ele fica na pele. Mas não sei se vai aparecer tanto, né. Só que ele é incrível. Com ácido e alurônico. E é um iluminador em spray. Não tá aqui como bruma. A fórmula é 100% vegana. Enriquecida com extratos de pepino e camomila. Responsáveis por refrescar e acalmar a pele. E o ácido e alurônico, que vai hidratar. Então, além de hidratar, ele vai refrescar, acalmar a pele. E ainda vai deixar um glow lindo. Deixa eu aplicar com vocês. A pessoa tá toda iluminada. Ó, veio até no cabelo. Você pode aplicar antes da maquiagem. Você pode aplicar depois, durante a maquiagem. Durante o dia também. Pra dar uma embelezada aí na sua maquiagem, né. Às vezes tá ficando um pouquinho mais... Ai, minha maquiagem deu uma craqueladinha, alguma coisa. Eu adorei essa composição. Ele veio, né, com o lacre de proteção. E quando eu tirei, saiu também toda a composição aqui. Modo de usar. Tudo que tava escrito, né. Sobre o produto. Seria bacana ter aqui, ó. Um encartezinho, né. Na própria embalagem mesmo. Com todos esses dizeres. Não sei se não deu pra colocar, né. Não sei o porquê. Mas eu guardei. Tirei o lacre de proteção e guardei pra ler com vocês. Fora que realmente é super refrescante. Eu vou tentar aplicar na minha mão pra mostrar pra vocês. Porque pode ser que vocês não consigam ver. Mas e aí? Esperando secar aqui. Já deram like no vídeo? Estão gostando? Se inscreveram no canal, gente? E ativaram as notificações pra vocês não perderem conteúdo por aqui? Ajuda muito quando vocês dão like no vídeo. Quando vocês se inscrevem no canal. Ajuda muito a divulgar, né. O canal e o canal crescer. Conto com vocês, hein. Sigam também no Insta. Que lá a gente bate um papo legal. Tem mais intimidade. Tem lives. Tem muitas dicas de produtos também. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, né. Tanto lá quanto aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Apesar que essa tá cheia de swatch. Ó. Espero que dê pra ver. Fica uns brilhinhos bem suaves. Bem singelos. Mas muito bonitos. Mas e aí? Gostaram do vídeo? Gostaram de testar comigo toda essa linha? You Glow da Marisade? Com a Oceane? Eu adorei testar com vocês. Sempre é um prazer estar aqui. Comenta aqui embaixo qual produto você já comprou. Qual produto você mais gostou. Qual produto não te interessou tanto. Por que sempre me ajuda muito aqui os comentários de vocês. Eu sempre respondo todo mundo com muito carinho. Mari, parabéns. Parabéns, Oceane. Simbio, Mari. Você assistiu esse vídeo. Meus parabéns, viu. Continue sendo essa menina focada. Realmente fazendo produtos aí de ótima qualidade. pra nós, né? Aqui do mercado nacional. Nós maquiadores agradecemos. E consumidores também, né gente? Um super beijo. E até os próximos vídeos. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.